As cenas voltou a ameaçar vidas e habitações em Portugal. Esse é o mal puxado de pé, mas o mal puxado de pé. Houve um sismo ao lado dos papos. Faca-o, irmã, chegou a glória com intensidade de categoria 4. Rússia está a definir que está a um negócio de poluição militar. Razão-se-selho, há uma espera de vir comigo? Uma terceira caráter. O que estão de nós a fazer? Porque somos esperados a destruir. Destruirmos o nosso planeta. E destruirmos os altos. Porquê? Para quê? Não é esta a nossa casa? Não somos tontos iguais? Não é aqui que todos vivemos cada dia das nossas vidas? Onde é que andamos pela cabeça? Porquê somos tão egoístas? A Terra já não é vitáculo, a Júlia? Não é consciência ao quê? Será que somos todos tão seres, tão egoístas, tão surdos, que não nos conhecemos ao vivo? Ou será que apenas não podemos ver? Dê a ouvir. Dê a ouvir. Dê a ouvir. O que fazemos nós para azar? Quanto é que vamos deixar de olhar para o nosso umbigo e fazer algo, apesar dos nossos filhos e gerações futuras no nosso próximo? Quanto é que vamos acreditá-lo aos filhos da terra e mudar os nossos adultos? E tu? Cuenta que vamos! E tu? Cuenta que vamos! Aplausos! 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 Amém. Amém.